Prepara sua festa porque a restituição está vindo É sete vezes mais de tudo aquilo que foi roubado Aleluia, o Senhor tem céus abertos As janelas dos céus estão abertas sobre nós Quando a videira brotar E no campo o trigo crescer E a fonte das águas correrem dos montes Chegou a restituição Quando a chuva descer E o deserto florescer E quando se ouvir então a voz dos que cantam Chegou a restituição Os meus celeiros transbordarão Da provisão do Senhor O gafanhoto não mais consumirá O que o Senhor instituiu Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo sete vezes mais Do que o devorador roubou Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo sete vezes mais De restituição Quando a videira brotar E no campo o trigo crescer E a fonte das águas Correrem dos montes Chegou a restituição Quando a chuva descer E o deserto florescer E quando se ouvir então a voz dos que cantam Chegou a restituição Os meus celeiros transbordarão Da provisão do Senhor O gafanhoto não mais consumirá O que o Senhor instituiu Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo sete vezes mais Do que o devorador roubou Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo sete vezes mais De restituição Os meus celeiros transbordarão Da provisão do Senhor O gafanhoto não mais consumirá O que o Senhor instituiu Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo sete vezes mais Do que o devorador roubou Os céus se abrem A chuva de Deus chegou Trazendo sete vezes mais Do que o devorador roubou Sete vezes mais Sete vezes mais Do que o devorador roubou Sete vezes mais, sete vezes mais Que o devorador roubou Sete vezes mais, sete vezes mais Declare! Que o devorador roubou Sete vezes mais, sete vezes mais Que o devorador roubou